Olá, ouvintes da Capital FM e internautas que acompanham o Preto no Branco pelo blog do Antero e pelo Facebook do blog do Antero. A situação do governo deve ter eh uma certa uma certa preocupação por parte do governo com relação às relações com os deputados. Porque é sofismar demais achar que tá tudo bem. O próprio deputado Romualdo Júnior que tem dado entrevistas contundentes né? Eh em favor do governo a última entrevista dele é de uma clareza assim insofismável. Aliás, eu e o Mauro Camargo havíamos concluído aqui se se tivessem sido pagas as emendas não teria CPI. E o deputado Romualdo Júnior agora com uma clareza realmente extraordinária vem a público dizer o seguinte se não pagar as emendas não vai ter governabilidade. Essa é que é a grande questão. Então essas situações todas elas precisarão ser resolvidas neste ano de dois mil e dezoito. E é isso tudo que nós esperamos que o governador responda aqui no Jornal da Capital. Só pra não dizer que não falamos de flores amanhã tem o julgamento Lula. Vinte e quatro horas nos separam do início do julgamento. O julgamento começa às oito e meia da manhã lá né? Sete e meia da manhã aqui em Mato Grosso. Oito e meia da manhã no Rio Grande do Sul. Então a gente espera que até o meio dia esse julgamento esteja terminado. Esse julgamento eh será feito por três desembargadores da oitava turma do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Né? E esse esse julgamento que deve começar às oito e meia da manhã como tem apenas três desembargadores pra votar esperamos que até o meio dia se encerre para que o povo brasileiro saiba se o Lula pode se não pode ser acusado. Nós vamos tentar amanhã ter dois criminalistas aqui no Jornal da Capital, dois especialistas em direito criminal, para que eles possam eh realmente comentar aquilo que os desembargadores estiverem decidindo lá e quais são as consequências dessa decisão. Amanhã eh os desembargadores são, se bem que ninguém conhece, mas eu vou dar os nomes, João Pedro Gebran Neto, que é o relator, Leandro Paulsen, que é revisor e presidente da oitava turma e Victor Luiz dos Santos Laus, que é o decano do colegiado. Então é esse o colegiado que vai julgar Luiz Inácio Lula da Silva, que se for condenado, ele fica inelegível, podendo ir pra cadeia. Mas tudo isso a gente vai saber amanhã aqui no Jornal da Capital. É isso. Obrigado.